Muito obrigada, boa tarde. Esta é a altura para sermos ambiciosos no apoio que é dado às pessoas e no esforço que é feito na necessária transição para um modo de vida mais sustentável e mais saudável. E mais ecológico. E este apoio e este esforço são apenas um e não se podem dissociar. Nós sabemos que não há justiça ambiental sem justiça social e sabemos que não há justiça social sem justiça ambiental. E fazer política é fazer escolhas. Fazer política é fazer escolhas e escolher como vamos resolver o problema das pessoas. E é perigoso e é demagógico assumir que uns querem resolver os problemas das pessoas e que os outros querem fazer política. Fazer política é resolver os problemas das pessoas e a discussão política faz-se no como se resolvem esses problemas. E é neste como que está a questão ideológica e que deve ser debatida, conversada, discutida, também publicamente. E estes novos tempos de Carlos Moedas têm-se caracterizado por este desvalorizar da política, tão perigoso e tão irresponsável, tanto aqui na Assembleia Municipal como na própria Câmara. E fez ontem um ano que fomos eleitos e eleitas para servir Lisboa. Espero que este Executivo dos Novos Tempos comece a fazer aquilo que a pergoa e que, aliás, já foi hoje aqui várias vezes pedido por várias forças municipais que trabalhem em diálogo e em consenso com todas as forças políticas por Lisboa e pela ambição que temos de ter para fazer tudo aquilo que precisamos de facto de fazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.